A bagunça continua, o pessoal de Santa Cruz, né? Ninguém aguenta, falou, vou ter deus, tenta com a surrada. Ainda bem que foi o Santa Cruz que chegou na 4ª divisão. Não tem nem divisão, não fechava, viu? Fechava, quer dizer, o torcedor mestre, perde duas partidas, não bota nem a camisa do Pinho. Ei, bota aqui a fotografia dele, bota, sim, sim. Tá filmando. A bagunça do pessoal de Santa Cruz que ficou envolvido. Viu, Marquinhos rubro negro? Já maquejada hoje é lá na rua. Ei, boi, ei, boi, ei, boi, ei, boi, ei, boi, moita cara preta, pega de um peito. Hoje a torcida vai, vai. É booo, é esse, ninguém entende. É zorro, é vaquejada, é tudo assim, ó. É melhor ficar na maquiagem mesmo. Com certeza. É boi. A CIDADE NO BRASIL